Olá meninas, sejam bem-vindas, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais umas comprinhas semanais, desta vez fui a mais que um sítio, portanto vou-vos mostrar primeiro aqui as que fiz, as compras que fiz no Pingo Doce, ok? Então, vou começar aqui pela fruta, fui comprar então papaya, aqui assim duas papaias, bananas, estavam muito verdes, não pude trazer muitas, porque eu não gosto de bananas assim, muito, muito verdes, então tenho que ver depois noutro sítio, tenho que ver se compro mais, porque estavam mesmo todas mesmo muito, muito verdes. Trouxe ai francês, assim, cortado, 1,67€, assim, esta covetezinha, assim, trouxe mais iogurtes destes que agora estou viciada nestes iogurtes, assim, este light and free, portanto este é de coco e este é de framboesa, adoro, estou a gostar muito deles e então agora tenho comprado mais destes. Depois, comprei 3 pacotes de manteiga também, que estava, também, já a acabar, já só tenho uma para abrir. Comprei esta maionese, da vianesa, é maionese com flor de sal, portanto, assim, vamos ver, ainda progresso nunca comprei, vamos ver se gosto. Eu, geralmente, a maionese costumo comprar a da Elmans, mas vi aqui esta e achei, assim, curioso, vamos ver se é bom. Depois trouxe um peito de peru, assim, para fazer no forno, que pesou 1,2 kg, praticamente, e custou 5,73€, ok? Portanto, vai ser assim para fazer no forno, com legumes, com batata também, cenoura, vou fazer com ar francês também, assim, tudo misturadinho no forno, portanto, aqui isto. Eu trouxe também bacon, assim, deste bacon extra, aqui da Primor, assim, este assim, estão a ver? Depois podem partir, assim, à medida do que quiserem. Eu utilizo este, assim, mais nos assados, assim, às vezes, quando faço assado, utilizo mais este. Com variante, às vezes, também utilizo em fatia, também uso, uso aqueles partidos, assim, às tirinhas. Agora trouxe este, assim, para partir umas tirinhas, assim, mais larguinhas, sabem? Portanto, preferi aqui este. Mais, trouxe um sumo, ainda não conhecia aqui o bongo maçã, e então havia bongo maçã e bongo manga. Então, trouxe aqui este de maçã. não tem adição de açúcar, portanto, eu, geralmente, até gosto do sumo da bongo, os bongos, assim, por acaso, costumo comprar aquele de 18 frutos, assim, de maçã, por acaso, ainda nunca tinha comprado, portanto, vamos ver se gosto. Tem uma embalagem muito gira aqui, muito engraçada, assim. É 80% fruta, 20% água, sem adição de açúcar, portanto, e é uma embalagenzinha de 1 litro. Este custou-me cerca, eu tenho a sensação que este custou-me 1,60€, 1,70€, andou por aí, mais ou menos. Trouxe mais duas farinhas de pão, aqui destas, assim, mesmo do pingo doce, portanto, vou fazer na máquina, e trouxe também um pãozinho, aqui, assim, deles, é o pão saloio, de 500g, assim, trouxe, assim, também, já fatiado, porque não sei se vou ter tempo de fazer pão, portanto, é já para as torradas do pequeno-almoço e assim, portanto, tive também que trazer este. Depois, trouxe orel de chocobrownie, com sabor aqui a chocobrownie, e a strawberry cheesecake, que eu adoro, está mais que aprovada, também compro frequentemente. Kinder Bueno White, assim, um conjuntinho de 3, os 3 custaram 2,60€, mais ou menos, os 3, e as orel, acho que também foi, acho que até estava com uma promoção, acho que não chegou a 1€, aqui, cada bolachinha, cada papuquinha aqui destes de orel. Depois, fui também abastecer aqui um bocadinho o congelador, aqui que tinham, aqui, acabado alguns congelados, e então trouxe os filetes de salmão, aqui, os lombos de salmão, estes, assim, são mesmo os do pingue doce, custam cerca de 5€, são assim, 2 lombos de salmão, gosto bastante também dos deles, vou alternando entre estes, os da Eagle, portanto, pesca nova, vou variando assim, e gosto sempre de ter em casa também, assim, para um jantar, assim, por exemplo, é rápido, é só de pôr a descongelar um bocadinho, e pode-se fazer das mais variadas formas, por isso, gosto sempre de ter em casa. Estes também, os filetes primavera, com alecrim e sal marinho, também, portanto, são assim, uns paneirinhos de peixe, são também para ir ao forno, portanto, 22 minutos no forno, e também são excelentes, depois é só escolher assim os acompanhamentos, também dá uma refeição boa e rápida também, e trouxe também croquetes de frango de parmesão e ervas, assim, também vão também ao forno, também vim cerca de 20 minutos, e tem assim um gostinho muito bom, também compro muitas vezes e gosto bastante. Depois, trouxe também uma pizza, aqui a pizza Havaí, de Dr. Otker, restaurante, portanto, é aquela que tem ananás, é a Havaí tradicional, portanto, é assim simples também, assim, até para um lanche, é bom, e é prático também, mete-se no forno e está a andar, portanto, e do Pingo Doce foram estas coisinhas, ok? Ok? Então, do Continente trouxe a batatinha, portanto, batata, sim, está aqui, esta assim, que eu utilizei, esta assim, vermelha, sabem? Sim. Isto é uma embalagem de 3 kg, penso eu, que este é de 3 kg, 3 kg, esta batata, aqui assim, portanto, depois, o que é que eu trouxe mais? Trouxe gengibre, assim, um saquinho de gengibre, estão a ver, ele estava em promoção, deixem-me ver, ele era de, era para ser 4 e... era para ser 6 euros e 13, ficou a 4,90 e trouxe 1 kg e 200, 1 kg e 28, quase 1 kg e 300, portanto, assim, trouxe cebola roxa, aqui esta, são 500 gramas, cebola vermelha, aliás, eles chamam-se de bola vermelha, mas eu acho que isto é cebola roxa, sinceramente, mas pronto, é desta assim, escurinha, sabem? Acho que tem mais gosto, assim, para as saladas e assim, e é especial refogar, até eles dizem aqui assim, especial refogar. Trouxe peras, também, peras também estavam em promoção, trouxe, as peras trouxe cerca de 1,3 kg e foram 1,77 kg, ok? Portanto, o fim destas peras, talvez, assim, ok? É pera roxa, portanto, a variedade. Mais, trouxe um garrafão de água, assim destes, de 5.4 litros, são assim estes, de aluso, portanto, um garrafão. O leite condensado, este em bisnaga, que eu até que só conseguia comprar no corte inglês, agora também já há no continente, portanto, assim, é muito prático, é leite condensado numa bisnaga, assim, estão a ver, esta tem, deixa-me ver se eu consigo ver quanto é que tem a bisnaga, 170 gramas, portanto, assim, eu acho que é muito prático e depois podemos pôr nos gelados, nos bolos e depois estar aberto, é só pôr no frigorífico e consumir no prazo, assim, de 2 dias. Trouxe mais um doce de leite, aqui da Bon Mamã, também, agora também, toda a gente está viciada nisto, portanto, eu também estou muito viciada nisto, no doce de leite, é muito prático, sabem, também para pôr, assim, nas panquecas, se fizerem, ou croissants, ou pães de leite, o que for, mel, trouxe um frasquinho de mel, batatas destas leis gourmet, também gosto imenso, experimentei, assim, há uma ou duas semanas, trouxe um pacote e gostei imenso, são, assim, um bocadinho mais rijinhas, sabem, um bocadinho mais crocantes que as outras, mas têm um gosto ótimo, estas leis gourmet são excelentes. Depois, aqui um sumo, mais um sumo, aqui, com palo vitale, de ananás e coco, também, é, também é um que eu gosto também muito, é uma mistura que gosto muito, ovos, desta vez, trouxe estes aqui, ovos de ouro, assim, ovos frescos, portanto, assim, estão a ver, é uma dúzia, aqui, de ovos, de congelados, trouxe um gelado de carte d'or, aqui, que eu acho que é ótimo, que é de lemon pie, portanto, tarte de limão, deve ser maravilhoso, estou-te já-te experimentar, os gelados de carte d'or estão com uns sabores, assim, fantásticos, havia um de pás, fé de coco, havia de profitroles, era, assim, deu uns sabores, assim, mesmo, devem ser maravilhosos, eu já conheço alguns, já comprei, também, aquele que tem, que é de morango, com suspiro, sabem, também, adoro, 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 é, é mesmo muito bom, e agora vou experimentar aqui este, estou desejosa de experimentar, tem tão bom aspecto, aqui o bonequinho, comprei aros de cebola, aqui, assim, portanto, eu vou fazer na fritadeira, eu gosto muito de aros de cebola, são, assim, os aros panadinhos, sabem, depois tem, assim, um gostinho, assim, é mesmo bom, por acaso, eu costumo comprar, até quando compro, compro aqueles já feitos, obviamente, aqueles do Kentucky Fried Chicken, de, às vezes, o Burger King, também tem, adoro, do Burger King, também, por isso, agora trouxe uns para, para experimentar, assim, fazer em casa mesmo, para ver como é que fica, e trouxe, também, uns douradinhos de espinafres, aqui, assim, do Capitão Eagle, que eu também gosto muito, acompanha, qualquer coisa, qualquer peixe, assim, fica muito bom, acompanhado, assim, com estes douradinhos de espinafres, gosto imenso, também, depois trouxe, ainda, assim, uma destas polpas de fruta do continente, desta vez, trouxe frutos tropicais, aqui, assim, também tem, habitualmente, em casa, assim, é puré de fruta, basicamente, trouxe, ilixir, este Triple Action, aqui, da Colgate, e trouxe um Oral B White, aqui deste, 3D White Luxe, portanto, também, já tenho comprado várias vezes, é dos meus preferidos, assim, estes dois são dos meus preferidos, também, mais uma laca, que estava até em promoção, por acaso, esta estava em promoção, com 50%, portanto, é, trouxe esta, a Saioss, e é, aqui, a fixação 4, portanto, a azul, Volume Lift, ok? Estava em promoção, também, as escovas de dentes da Oral B, aqui, este pequezinho, de escovas de dentes da Oral B, é um peque de 4, assim, e, então, estava a 2€ certos, portanto, isto, como isto não quer de mais em casa, tem que se substituir frequentemente, não é? E, às vezes, gosto de ter sempre, assim, de reserva em casa, também, e, então, este peque estava, então, a 2€ certos, ok? E trouxe, também, uma pasta de dentes, também, 3D White Luxe, 3D White Luxe, portanto, aqui, igual ao ilixir, fiz aqui, assim, o conjunto, é o conjunto que eu compro, habitualmente, gosto bastante desta pasta de dentes, por acaso, assim, e do ilixir, ok? E, pronto, do continente, então, foi isto, espero que tenham gostado, aqui, das comprinhas, desta vez, foi, assim, em 2 sítios, resolvi juntar, aqui, para vos mostrar, então, como fui a 2 sítios, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, beijinhos grandes a todas, encontramos-nos, então, no próximo vídeo, não se esqueçam, subscrevam o canal, ok? Beijinhos!